Ei, nós almoçamos junto lá no Lagostão, não foi? Tavam os deputados do Pará, o governador do Amapá, Clécio Luiz, o senador Davi. No meu tour pela FUAR, eu encontrei o governador Clécio e o senador Davi, entre outros mais, como também o nosso amigo Samuca, Isaac. Vamos ver essa mar... Olha aí, Davi aqui, mais o Clécio, né? Muito bom. E acabaram, e acabaram de chegar. Clécio, 40 anos de Festival do Camarão, passa um filme, o que dizer nessa trajetória? Arte TV. Olha, 40 anos de Festival do Camarão, 40 anos de sucesso, de tradição, virou uma identidade do povo do Afuá, que é um povo irmão de Macapá, de Santana e Amapá inteiro. Eu, inclusive, Estadinho, ouvi umas polêmicas aí, Afuá, Macapá, vem ou não vem, isso é bobagem. O importante é que tanto o Afuá quanto o Macapá, Santana e Amapá são povos irmãos. A minha família materna, por exemplo, está aqui do Afuá, como muitos amapaenses, são oriundos aqui do Afuá, de Chaves, Anajás. Isso torna o nosso povo um povo irmão. O Afuá se ajuda no Amapá, nós nos ajudamos aqui também. Nós temos que celebrar a amizade entre o Afuá e o Amapá. Eu quero dizer o seguinte a vocês, deputados e senadores, o Amapá tem, cada dia que passa, mais bonito, mais amplo, graças a vocês, deputados e senadores, que mandam emendas às prefeituras e ao governo do estado do Amapá. Principalmente você, Davi, que é um incansável e tem conseguido muita coisa boa para o estado do Amapá, principalmente aos municípios. Serginho, eu quero referendar as palavras do governador Clécio, nesse primeiro quesito, que é a nossa irmandade entre o Amapá e o Pará, Macapá e o Afuá. A relação do município de Afuá, que pertence ao estado do Pará, ela é muito grande com o Amapá e ela é muito positiva para a nossa relação interpessoal. As famílias amapaenses têm familiares aqui no Afuá, familiares afuaenses têm familiares no Amapá. E é cada vez mais importante que a gente possa promover essa integração. Então eu queria te parabenizar, Clécio, por estar aqui hoje. São 40 anos de realização do Festival do Camarão e, por todas essas décadas, muitos amapaenses fazem essa festa, uma festa da região do Amapá e do Pará. E nós estamos muito felizes de estar aqui. Por outro lado, o Serginho falou uma coisa muito importante. A gente está vivendo uma transformação, Clécio, no Amapá. Você está liderando esse processo enquanto governador. Os municípios estão captando muitos recursos federais e nós estamos mudando a vida das pessoas. Então eu fico muito feliz de nós estarmos aqui hoje fazendo essa análise, Serginho, essa avaliação, porque o que está vivendo o Amapá é uma transformação. Transformação com trabalho e com verdade. Transformação para melhor. Para melhor. Transformação com trabalho e com verdade para melhorar a vida das pessoas. Viva o Amapá e viva essa relação. E esse trabalho que você se referiu e que o Darviz está falando é um trabalho que você vê em todos os municípios. Você vai no Amapá e está transformado. Vai no Praguba e está transformado. Vai em Coutir e está transformado. Em Laranjal e outro município. Em Vitória e outro município. Em Pedra Branca, em Porto Grande, em Macapá e Santana. Todos juntos desse trabalho que vem de pelo menos seis, oito anos, no mínimo, que é uma pessoa que pega a força mesmo. E nós somos beneficiários disso, Serginho. Quem mora nesses municípios. E muita gente que é do Afuá mora em Macapá ou mora em Santana. Como eu falei, a minha família materna é daqui do Afuá. Agora o Davi foi mais além, foi mais esperto. Casou logo com uma afuáense. É verdade, é verdade. Ele é dividido. Metade é Amapáense e metade para esse. E Davi, Davi, nos culpou o que é saber, cara. Com relação às estradas, principalmente a Macapá e a POC. Que ano termina essa? Está feita a ordem de serviço. É bom registrar, Serginho, para saber que essa é uma obra que é responsabilidade do governo federal. Ao longo dos últimos oito anos, o Ministério dos Transportes não tinha os recursos adequados para viabilizar as rodovias no Brasil, especialmente na Amazônia. Mas agora nós conseguimos colocar na PEC emergencial e no nosso trabalho dentro do Legislativo recursos importantes para o Ministério dos Transportes, que viabilizou a assinatura do primeiro lote da BR-156 Trecho Norte e do primeiro lote da BR-156 Trecho Sul. Então, se Deus quiser, logo, logo teremos obras, teremos projetos, teremos licenciamentos ambientais e vamos retomar essa obra importante de logística do Amapá. Serginho, vou ser mais claro do que o Davi. Na verdade, na verdade, quando mudou de um governo para o outro, de um presidente para o outro, o Davi assumiu a PEC da transição. E ele foi o relator dessa PEC, que coordenou toda a votação e incluiu nessa PEC todos os recursos para concluir a BR-156 no Trecho Norte. E é por isso que agora, nesse verão, se Deus quiser, as obras começam. E, governador, só para concluir aqui, tem o nosso projeto, que é divulgar a nossa cultura do Amapá para o Brasil e para o mundo. Isso, nós estamos aqui, já com o nosso prefeito Mazinho. 40 anos de Festival do Camarão, passa um filme. Irmão amapaense, afuaense, estamos todos juntos, misturados. Parabéns, mais uma vez. Nossa região se abraça nesse momento. O Estado do Pará e o Estado do Amapá, juntos. Somos dependentes social e economicamente. Isso. E nunca, nunca ninguém vai nos afastar.